Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tireta aí, direta aí, direta aí, cima forte, cabelo, cima forte, cima forte, volta o braço, bota o joelho, bota o joelho mais perto, vem, tá bem, bora pra mim, tá bem, bora pirada, respira, faz os grima aí, bora, faz os grima do outro braço, Gabriel, tira aí os grima do outro braço, aí ó, cês já mostrou que cê é mais forte, vai fazer os grima, Gabriel, aí bora, bora, Gabriel, Gabriel, eu quero que você tenha esguido com o outro lado também, vamos ouvir? Pode, pode, não é? Quebra a filha nessa chocura dele. Vamos com ele! Volta a cabeça do dedo. Volta a cabeça do dedo. Deixa o dedo na mão do dedo. Pode fazer o dedo na mão do dedo. Mais uma, Gabriel. Isso! Vamos lá! 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 O que é isso? Vai levantar, Gabriel! Coloca ele na guarda! Fechadinho, Gabriel! Coloca ele na guarda, Gabriel! Bora! Isso, bora! Bora! Gabriel, cabeça pra frente! Ae, na grave! Um minuto e meio, Gabriel! Isso, filhão! Bora, vamos bater agora, Gabriel! Vamos bater pra ficar no chão, tá bom? Aí tá bom pra gente, bora! A cabeça no peixe! Vamos lembrar a mão! Isso, bora! Isso, bora! Isso, bora! Isso, bora! Isso, bora! Bota! 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 Vai fechar a câmera na meia dele, Gabriel. Isso. É só reforço, hein? Não deixe de passar, é só reforço. Não está acontecendo nada demais aí, Matai. Boa, Gabriel! Isso! Estou tudo quietinho. Pode botar. Vai, Gabriel! 5 segundos! Vamos, Gabriel, bora! 0 de 5 segundos com a nossa Universidade do Brasil. De novo, Costa! Olha os melhores aqui. Agradeço o balanceio negra, Gabriel. Estou querendo кв Boldo você aqui, Ronaldo, Costa. Faz uma atenção aí. Abre essas duas mãos. Abre essas duas mãos. Passe o fome, Gabriel! Não faço fome! Não faço fome! Vem, vem, vem! Ai, né, meu coelho? Tomei, Tomei! Ai, Capitão! Da noite, meu coelho! Vem cá, do coelho! Ai, Capitão! Tira ele, do clube! Ai, capitão! Corta bem, corre? Cabeça ali não fez, cara? Empira o pé, tá dentro de baixo com a gente. Cira quando deve entrar. Cê é porra, cara. E aí? Nasculta, entrou? Nasculta, entrou? Nasculta, entrou? Nasculta, se astura agora O braço pra dentro, pra cima, galera Vai engolir a perna da galera Ai, vai ficar mexendo aqui Faz a cabeça dele aqui pra mim Encaixa, vai mexendo Encaixa, vai mexendo Isso, bate de novo Bate de novo Eu não tenho uma perna pra você Levante da terra, levante da terra Gabriel, eu quero você com a fila Eu quero você com a fila Devota uma carreira Ia a cara do urbano, cara Bota! 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 Bota o canão embaixo da cacinha Bota! Gabriel! Gabriel, continua botando a mão na boca Sobe Gabriel! Sai o canão pra trás, porra Aí... Pura, pula aí, tira aí, tira aí! Vá! Vai, não deixa a gente... Vá! Vai, não deixa a gente passar! Me tira a força! Me tira a força! Me tira a força! Vá! Me tira a força! Me tira a força de novo, me tira a força de novo, um minuto pra passar. Bora! Bota a perna do meio, perna do meio, aí... Aí, aí... Fiquei pra mim aqui agora, ó. Fiquei pra mim. Fiquei pra mim. Olha a cabeça do queixo. 45 segundos. 45 segundos. 45 segundos. Isso. Não tem cabeça do queixo. Boa, mantém a cabeça. Agora eu tenho esse cibata. Agora eu tenho esse cibata. Eu tenho esse cibata. Fiquei pra carinha. Isso. Aí volta. 25 segundos, Gabriel. Bate na costela e volta. Bate na costela e volta. Isso. 20 segundos. Vai, Gabriel. 10 segundos. Só bate. Acabou. 10 segundos. Isso. Bora. Vou bater mais. Boa, Gabriel. Sim. Vamos lá. Resultado oficial deste combate, por decisão unânime, que o vencedor é o acertado cornet, vermelho. Gabriel. O chão. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Boa. Boa, Fantastico. Vou ligar agora. O Lúcio nunca esteve afastado, né? O coração dele sempre teve na academia, a gente sempre teve conversado, a gente se fala, nos dois anos que ele está parado, a gente fala, todos os dias a gente conversa, eu colocando a cabeça dele no lugar, botando o coração em Deus, entregando nas mãos de Deus para as coisas darem certo, são tempos difíceis, né? Nós temos todos nós passados por tempos muito difíceis e as coisas não são fáceis, né? O Gabriel sofreu essa lesão bem na época mais dura que foi essa pandemia e tudo mais, mas a gente vem tentando, procurando vários tratamentos e o tratamento que a gente recebeu foi das mãos de Deus, foi um cuidado dele com a gente, o Gabriel está de volta mais fora do que nunca e tem muita coisa a mostrar. O que eu tenho a dizer é que aonde você ter essa lazar pisar, a briga é boa, todo mundo já sabe disso e o Gabriel está aí mais uma vez para mostrar que a gente não faz de brincadeira não, nosso trabalho é muito sério, eu acredito muito no meu esforço como treinador, no trabalho da nossa equipe em conjunto, Anderson, Gabriel, Paola, Darlan, Gesean, Júlia, nós somos um time muito forte, os demais atletas do Igor Isaac, a geral que ajuda a gente, os patrocinadores, o pessoal da academia que dá sempre aquela força para a gente com tudo. Sim, preparado, sempre treinando, sempre buscando melhorar, ser melhor a cada dia e pode ter certeza que eu vou chegar lá e vou mostrar para o mundo.